Fala seus carnes de pescoço, eu tô trazendo pra vocês hoje um lançamento topzera, Zona Z Quero agradecer meu camarada Daniel que me passou a visão aí, me passou o link desse jogo fenomenal aí Que tá lançando de sobrevivência no estilo Last Day Só que vocês tem que ter VPN pra poder baixar na Play Store que no Brasil ainda não está disponível Então eu vou tá deixando o link aqui pra vocês rebaixarem na descrição Quem disponibilizou foi novamente meu camarada Daniel, muito obrigado E olha aí galera, olha aí, dá pra você escolher aí ó, personagem feminino, personagem masculino, maluco Aí ó galera ó, as paradas boladonas aí ó, corte de cabelo boladão ó, show de bola, tá vendo aí ó Ih moleque, aí sim galera, aí sim, aqui tem os, ih rapaz, topzera amarelão aqui boladão Vamos ver esse maluco aqui ó, caraca esse aqui ficou bolado, agora vamos ver as meninas Vamos ver as meninas aqui ó, pra ver, show, olha isso, ó moleque, que isso compadre aí, show, show de bola Eu vou, eu vou, eu vou com essa daqui cara, eu vou com essa daqui, com essa daqui, vamos ver Acho que essa daqui, essa daqui é a mais invocada né cara, ou essa daqui Não vou botar essa daqui cara, essa daqui, pá, essa daqui é a mais invocada galera, vamos colocar ela aqui, vamos acertar um, um enterzinho aqui Vamos ver galera, se tem uma historinha aqui, eu acho que tem uma história o jogo hein, eu acho que o jogo tem uma historinha aí ó, em quadrinhos, tá vendo? Da hora mesmo, bota o like aí galera e conto muito com o apoio de vocês, meta de like aqui, 3 likes nesse vídeo galera, 3 likes se vocês conseguem Meu canal 2 tá na descrição aí, dá força aí geral indo lá no canal 2, beleza? Arrebenta mesmo indo lá no canal 2, valeu? Link tá na descrição aí, beleza? Olha isso aí galera, vamos ver como é que vai funcionar essa parada aqui tá? Se tem um passo a passozinho aqui, se tem uma historinha aqui ó Ah, olha ela aí ó galera ó, tem uma historinha aqui hein galera, tem uma historinha aqui O que que eu vou fazer aqui? Eu vou editando os controles aqui também, tá galera? Pera aí Vamos lá, vamos lá, tá mandando seguir pra lá É, o joguinho até aqui, tem o que? Tem um zumbi ali ó, show, show de bola, vamos nele lá Bora galera, tá mandando dar um soco nele ali ó, vamos apertar o socão aí Beleza, a porrada vai comer aqui ó, toma, toma, hahaha moleque Caiu fedendo parceria, olha lá, tá em golpesão aí ó, show, show de bola, beleza Beleza, cara, essa parada aqui ó, bem no altão aqui ficou meio zoado né galera Ficou meio zoado, mas beleza, vamos lá Vamos aqui no carro aqui pra gente ver o que a gente tem que fazer aqui nesse carro aqui ó Se tem alguma coisa aqui ó, não tem nada não ó, não tem nada pra abrir aqui não, beleza Tem uma mão aqui ó galera, tem uma mão aqui ó, show Pega aí ó, a mão já vai dizendo o que tem que fazer Porra, da hora galera, da hora mesmo o jogo hein Mas beleza, vamos ver qual o objetivo aqui ó, já tem uma caixanguinha aqui pra gente ó galera Já tem até um baúzinho aqui ó, ih moleque, já vamos equipar essa paradinha aqui ó Vamos equipar aqui, beleza, show, show de bola Vamos pegar aqui esse... vamos deixar essa parada aqui né, vamos deixar essa parada aqui Beleza, isso aí ó galera, isso aí ó, já tá dando porradão Aquele, aquele suco ali é o que? Esse suco aqui, deixa eu ver pra que serve isso aqui galera Ah, isso aqui é pra trocar galera, isso aqui é pra trocar a arma, certo? É pra trocar a arma, beleza então A princípio a gente não precisa disso aqui não, porque a gente só tem uma arma né Vamos ver essa bancada aqui ó, pra que precisa essa bancada aqui ó Já vamos botando aqui ó, beleza É o rádio né galera, é o rádio Vamos aqui na cartinha aqui ó, ver o que tem nas cartas aqui ó Tem as paradas aqui ó, a gente tem que traduzir essas paradas aqui ó Tá tudo em inglês cara, vamos clicar aqui ó Beleza, vamos aqui na ferramentazinha aqui ó Música no máximo, pá Tá... Tá um, tá um Depois eu vou traduzir essas paradas aqui tá galera Depois eu vou traduzir essas paradas aqui, vamos ver hein galera Vamos ver como é que funciona aqui ó Tem a, tem a linguagem aqui ó Tá bloqueada a linguagem, tá vendo aí ó Tá bloqueada, aqui a gente muda o nosso nome, aqui é o nosso ID E aqui eu não sei o que que é tá Beleza, show de bola Vamos ver se a gente consegue Vamos, vamos pegando aqui as paradinhas aqui ó E já tinha tirado vida minha né galera, já tinha tirado vida minha aí ó Beleza, ali tem uma frutinha ali Olha galera, esse jogo aqui é multiplayer tá galera Daniel falou que tem mapa PVP e tudo aqui nessa brincadeira aqui ó Beleza, então vamos lá, vamos coletando tudo aqui ó Vou deixar lá na parada lá que a gente já vai invadir Nós já vamos invadir uma base aí galera Já vamos invadir uma área diferente aí Vamos comer essa paradinha aqui ó Vamos botar um uso aqui Vamos jogar essa parada lá Vamos jogar essa parada pra cá E eu vou tentar sair daqui pra poder invadir uma base Beleza, invadir uma base não, invadir um território né galera Isso aqui tem uma paradinha aqui ó Beleza Ah, tem até livro pra completar as missões Rapaz Que isso moleque Vamos lá galera E olha lá, fica carregando Ué Ainda não explore, não tem como fazer Beleza, vamos ver aqui Vamos ver se a gente tem que fazer as paradas aqui pra depois ir no mapa né De repente tem que fazer uma Um chãozinho aqui né galera Vamos lá na nossa basezinha lá que já tá pronta E vamos ver se a gente consegue colocar um chãozinho ali tá Vamos ver aqui Como é que a gente constrói aqui Esse que é o grande detalhe aqui Como é que a gente vai construir aqui Deixa eu apertar aqui na mochila aqui pra gente ver É, estranho Como é que vai construir Não tem parada pra construir aqui galera Será que eu vou ter que limpar essa base Essa área aqui todinha aqui pra construir Ah, tem aqui ó Ah não, aqui é a ferramenta A parada de ferramenta aqui cara Não tem jeito Joga pra cá essa parada aqui Come essa frutinha aqui ó Beleza É, eu vou fazer o seguinte Eu vou limpar nossa base Nossa área aqui todinha aqui E depois eu vejo como é que a gente vai lá pro mapa lá Tá galera Porque a gente não tá conseguindo ir pro mapa não Beleza Pega aí ó, show Vamos lá galera, vamos lá Aquela paradinha ali da comida ali Será que se eu botar a comida ali vai? Quer ver? Deixa eu apertar aqui Pra gente colocar a comida aqui Vamos ver Ah, aqui tem o slot da comida cara Aqui tem o slot da comida Tá vendo? Aparece aqui o lance da comida aqui ó Isso mesmo, isso mesmo O lance da comida tá aqui Show de bola Vamos lá, vamos ver se a gente consegue sair aqui de novo aqui ó Não consegue sair? Ó Level É, a gente acha que tem que evoluir aqui Cara, tá pedindo pra evoluir aqui Pera aí Então vambora galera Vamos conversando aqui Vamos vendo as paradas aqui Vamos deixando ela Opa E sim Sentir firmeza aqui hein Ó Sentir firmeza aqui Abrir uma paradinha aqui ó Construir Beleza Craftar aqui Ah, agora Beleza Show A gente não tinha essa paradinha aqui ó Tá vendo? De repente a gente vai ter que fazer aqui O que aqui galera? Vamos ver Como é que faz a armadeira Essas paradas né Ô rapaz Armas aqui Boladona hein Boladona Mas aqui não tem as paradas pra Pra mudar aqui Ah, tem aqui ó Tá vendo? Tem aqui as paradas aqui ó Tá vendo? Mochila Arma E as paredes Eu não sei como é que faz Tá galera? As paredes eu não sei como é que faz Vamos lá Vamos quebrando tudo Tem direito aí ó E nisso a gente vai brincando aqui Cara, o joguinho é divertido Tá rapaziada O joguinho é divertido Só não sei como é que vai lá No outro mapa lá Ainda né Ainda Beleza É um Uma parada Ó, a jogabilidade tá top Graficamente É uma parada mais cartunizada né Mas Na jogabilidade aqui Eu tô sentindo Topzera demais Aqui ó Desbloqueou uma paradinha aqui ó Desbloqueou uma paradinha aqui ó Tá vendo? Pera aí O que é isso aqui? Uuuu Aí sim ó Aí sim ó Tá vendo aqui ó Pega aqui Ah, tá vendo ó Ó E agora a gente vai ver lá Se a gente vê outro mapa lá galera Vamos ver se a gente consegue ir lá Pra ver outro mapa Já construiu uma parada ali Vamos ver Ah, moleque Rapaz As paradas estão desbloqueando A gente Ó Beleza Nossa base é aqui Tá mandando ir pra esse mapa aqui Beleza Tem uma casa aqui ó Tem outra paradinha aqui Show Caraca o ping Tá altão Porque a gente tá Tem que instalar VPN né galera Então vambora Vamos botar um correio aqui Vambora ver como é que funciona Essa parada aqui Tá galera Só um pouquinho aqui Só pra gente ver Beleza Ó Desbloqueou aqui ó Também ó A lança Dá pra gente fazer a lança Picareta não dá pra fazer ainda Mas vamos lá Vamos botar uma entrada aqui galera Vou entrar aqui Vou explorar Pra gente ver o que tem de bom aqui Joguinho top Zona Z Ha 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 Brota o like de vocês Primeiro link na descrição aí ó Opa E aparece Se movimentam galera E se movimentam Beleza Show Caraca é sangue que não acaba mais parceiro É sangue que não acaba mais Beleza Vamos lá Abaixadinha aqui Tuba Ih não dá pra baixar não né Tem que abaixar ali direito Depois ajeita aqui ó Eu vou ajeitar aqui agora mano Eu vou ajeitar aqui agora Pronto Agora sim parceiro Agora sim Abaixadinha aqui ó E vamos largar o porradão nele aqui ó Boa Tiramos 4 Ah mas Ah tira 7 Beleza Beleza Show Tem uns paninha ali da hora ali ó Ué Que isso Tá dando pra ir pra lá Vamos pegar esse aqui por trás aqui galera Vamos pegar esse outro aqui por trás aqui ó Beleza Show Ele viu a gente Caraca tiramos 14 dele aí Beleza Subimos de nível Show Subimos de nível Pra poder ficar como Topzera Vamos lá Vamos pegar aquele ali por trás ali galera Vamos pegar aquele ali por trás ali ó Show Arranca o cruco dele aí ó Show Uuuu Leque É tipo assim Tem vários danos Cada partiu no meio Tem vários danos aqui ó Aí ó Tem um viado aqui também Beleza Show Tiramos 14 só Beleza Tem outro candango ali Ih é pra que isso Tá vendo É player galera Não é bot não hein Ah não dá pra atacar ele não Olha lá Tá vendo É multiplayer galera Viu aí Não dá pra pegar ele não mano Daí Show Show de bola Vamos pegar esse cachote aqui antes que ele pegue Ah Dá mole pro Caraca moleque Joguinho é top Malandro Joguinho é top Vamos pegar aquele ali por trás ali parceiro Vamos lá Já Já correu Boa Boa Topzera Manandro Topzera Que fio Fica de olho nisso daí galera Fica de olho nisso daí ó Show Show de bola Tá bonito ó Sangue que não acaba mais Olha o camarada ali ó Camarada ali já tá bem upado ali na parada Ele nem botou o nome dele ainda na parada ali ó Vamos lá vamos ajudar ele Vamos ajudar ele E olha lá Contaminado malandro Contaminado Vamos deixar ele pegar Porque ele que Ah mas aí os dois pegam Será Acho que é os dois que pegam malandro Daí Show Caraca moleque Topzera demais Cara Demais mesmo Vamos ver aqui ó Tem mais coisa aqui pra gente farmar aqui Rapaz Curtiu o joguinho hein galera Curtiu o joguinho Vou deixar o download do jogo aí na descrição Ah o mapa grandão mano Grandão mesmo Peguei aquele cachotinho ali Se tiver mais cachote aqui ó Foi esse aqui que nós abrimos Beleza Beleza show Show de bola Vambora galera Vambora Vambora tem um ali ó Tem um ali ó Tem um fugindo da gente ali hein Vamos pegar logo ele parceiro Vamos pegar logo ele Vamos subir de nível aí ó Show Caralho é um porradão Jorge arranquei duzentos Que isso cara Arranquei duzentos Vamos deixar ela no automático aí E vamos ver o que tem nessa casa aqui ó Tem várias paradas aqui ó Tá vendo ó Ó que eu desbloqueei ó Ih moleque Aí sim parceiro Show de bola Vamos ver aqui ó Fazer uma mochilinha aqui ó É que é palha É que é palha Ah level cinco Tem que tá no level cinco Então vambora galera Vambora no miudinho No sapatinho Que eu já vou chegar no level cinco agora Isso aí Isso aí ó Já vamos fazer a nossa mochilinha aqui Pra gente poder ficar como Carne de pescoço mesmo Mochilinha pronta aí ó Show Show de bola Já tá nas costas a mochilinha ó Já tá nas costas ó Já abriu mais slotzinha aqui É galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Vá brotando aquele like aí Compartilha Tamo junto Abração Fui